Oi, seus fofinhos. Hoje a gente tá sofrendo um ataque de zumbi. Socorro, Rafa, tem um zumbi atirando em mim. Atirando não, eu atirando nele, ele tá batendo em mim. Aí, consegui. Ele explodiu, como assim? Rafa, socorro, eu sou fraquezinho. É porque tem vários tipos de zumbis, tem até tipos que explodem. Sério, Dudu? Sim. Gente, se vocês conseguirem todos os jogos da Páscoa, sabe o que vai acontecer? O quê? Você vai ganhar um emblema. Uou, eu quero ganhar um emblema. E como que faz pra conseguir todos os ovos da Páscoa? Eu não sei. Tem que matar os zumbis da Páscoa. Tem que matar todos os zumbis de... Que tem um ovo na cabeça. Sim. Faz todo sentido matar os zumbis que tem ovo na cabeça pra ganhar ovo da Páscoa. Faz todo sentido do mundo. Mas eu preciso de ajuda, porque eu morri. Ah, não dá. Eu sou muito faquizinho, Rafinha. Você te ajuda, porque eu morri justo. É, por isso. Porque eu morri. Chegando pessoa forte. O quê? Tá chegando meu fofinho. Eu tenho uma faca. Eu tenho um rifle. Tá melhorando? Acionar. Acionar. Forte. Forte. Tá chegando. Um. Dois. Quatro. De meu fofinho forte. Três. Quatro. Cinco. Seis. Calma. Sete. Oito. Vai, fofinho. Dá like. Dá like, fofinho. Está chegando. Hummm. Será que seus fofinhos deram like a tempo? Hummm. Ô Dudu, eu não tô entendendo nada, você tá entendendo alguma coisa? Não. Eu tô indo pro meio, fofinho, você me acha no meio? Pessoa forte saindo, pessoa forte saindo, um carro... Quando você faz uma pessoa forte e vai sair, meu filho? Pessoa forte tá com um carro, carro... Uou, tiro na cabeça do zumbi, tira mais. Ah, eu não sabia, cara, tô sabendo agora. Qual é? Onde que você tá, pai? Eu tô tentando ir pro meio. Eu tô matando os zumbis com a minha arma. Entra aí, Dudu. Entra aí. Eu vou ficar em cima, pai, tirando os zumbis, vai. O que aconteceu? Ficou muito noite. Sim, se ficar de noite, os bichos vão nascer mais rápido. Ai, ai, ai. Papai, eu sou uma torreta, tá bom? Tá bom. Eu também consigo até pular os zumbis. Uou. Ô pai, tá lá no meio? Tô tentando ir pro meio. Aqui, pai. Oi, família. Vai. Entra aí, pai. Aí, calma. Rápido. Entrei, entrei? Acho que entrei. Mata os zumbis. Aí, boa. Dudu caiu. Dudu, melhor você entrar no carro. Entra, Dudu. Entra no carro. Aí. Entra rápido, Dudu. Aí, entrei. Bora, bora. Vai, vai, vai. Acelera. Vamos tentar achar a minha base. Essa foi muito por pouco, hein? Tem muitos zumbis. A gente precisa esperar amanhecer o dia e criar um fogo. O carro tá pegando fogo. Ah, não. Olha em cima do carro. Ah. Ah, mãe. É um foguinho. É um foguinho. É um foguinho da minha cabeça, que eu tô brabo. Eu tô pegando fogo de brabo, entendeu? Tô muito brabo. Tá explodindo? Eu tô explodindo de brabo, entendeu? Tão chegando. Tão chegando. Tão chegando em casa. Se a gente quiser chegar na base do Rafinha, a gente pode pegar umas armas super poderosas. O Rafinha tem um plano, não tem, Rafinha? Chegamos. Qual que era teu plano, meu amor? Que você queria fazer algo super forte e poderoso. O meu plano. Aí, estamos em casa, galera. O meu plano. É o quê? Fala aí. É comprar a torreta foguete. Meu amigo. Aí não vai ter pra ninguém, então. Você vai comprar a torreta foguete poderosa. Mas é R$7,99 de robôs. Comprei. E aquela torreta já tá matando todo mundo. Imagina essa, então. Ô, pai, eu não tenho robux. Ih! Precisa, é, falta de 5, 2, 2 de robux. Peraí, será que tem como eu comprar pelo Rafinha? Ô, pai, manda uns robux aí. Ainda bem que se a gente ficar cansado, a gente pode descansar à vontade aqui, né? Sim. É, é. Porque ela é sentinela. Torreta? O nome dela é sentinela. Não entendi. Alguém pode rir, por favor? Ah. Obrigado. Rafinha, você riu da minha piada? Aham. Obrigado. Você acabou de ganhar 999 robux porque riu da minha piada. Já era, Dudu. Perdeu. Você não quis rir. 1, 2, 3 e... E vai! Torreta equipada. Meu. Meu amigo. Olha isso. Que legal. Olha só. Depois dessa, eu vou até lá embaixo lutar de boa. Tranquilo. Chega aí, bichão. Ai, não, não vou tão tranquilo assim, não. Tem um monte de bicho aqui. Socorro, gente. Eu estou cercado. Help me, please. Nossa, só que é muito caro para colocar munição de novo. É 1.800. De dinheiro? Aham. Foguetes atirando. Aí você reabastece. E quantas munições que tem? 20. 20? Daí com 180 de dinheiro você reabastece. Ah, mas o Rafa é rico, então. Eu tenho 9,2 e... 2,6 e 1 de dinheiro. 9,2, 2 e 1. 9.221? Sim. 93 mil o Rafa tem. O Rafa é rico, Dudu. Fica tranquilo. Agora nós estamos garantidos aqui, família. Eu sou a linha de frente aqui. Espera aí, Dudu. Deixa eu te ajudar aqui, pai. Ai, surgiu um zumbi na minha cara. Foguete. 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 É, tem um zumbi girante. Eu estou atirando nele. Boa. O Rafinha está defendendo a gente de lá de cima, né, Rafinha? Aí, aqui vem minha torreta. Minha torreta vai... Eu não tenho nem chance para esse zumbi. Eu estou pegando um monte de ovos de Páscoa. Quantos ovos de Páscoa eu tenho que pegar? 100. 100? Quantos ovos de Páscoa eu tenho que pegar? 22. Eu tenho 180. Eu tenho 4,99 de... De ovos? Aham. Meu Deus, o Rafinha tem quase 500 ovos, gente. Que isso, Rafinha? Tu é rico dos ovos de Páscoa? Sim, porque eu farmei. Nossa, farmou bastante. Eu já era forte nesse jogo? É, faz tempo que você joga, né? Cara, a minha base e a base do Rafa, elas ficam um do lado da outra. Sério? Acho que ele foi para o lado errado, né, para te achar. Que azar. Mas eu estava longe. A minha base é muito longe. Não gostei. É lá no meio? Não, é aqui do lado esquerdo. Ali do lado, Rafinha. Olha aqui, olha para o lado. Uma basezinha pequenininha. É. É a sua base? É. Rafinha, eu preciso entrar. Eu quero ver se tem armas melhores para mim pegar. Não dá para eu pegar armas. Sério? Oh, não. Oh, não. Entra aí, cara, do bom. Da bom, bota. Eu comprei uma arma aqui na minha base. Que ela tem 50 tiros e que dão cerca de 5 de dano a cada um. Nossa. Eu queria uma arma dessa. Nossa, você vai tirar 500 de dano. Eu quero uma arma dessa. Me doa, Dudu. Não. Coloca na minha base uma arma dessa, Rafinha. Me ajuda, filho. Deixa eu carregar. Cara, agora dá para o Rafinha fazer um farm infinito aqui e ficar milionário, né? Sim, ele está ganhando. Ele está ganhando mais dinheiro do que ele está ganhando. É só ficar no jogo, gente. E daí a própria... Não, porque ele está reabastecendo, né? Ah, é verdade. Tem que abastecer a arma. A arma não tem condição infinita, né? Imagina só. Faz todo sentido. Nossa, imagina se ela ficasse atirando para sempre sem gastar dinheiro. Ia ser muito legal. Você está amadando, Rafa? Não. Para o quê? Não. De mim? Não. Eu estou aqui embaixo matando os zumbis, galera. Põe, põe, põe. Vamos lá, Rafa, ajudar o Dudu? Vamos, time. Vamos acabar com todos os zumbis. O apocalipse zumbi vai chegar ao fim, porque nós salvaremos o mundo. Ô, pai, não fiz... Mas é que eu não mato mais também. Ô, pai, será que eu vou fazer? Foguete! Nossa! O Rafinha tem o lança-chamas. Olha o que dá dano. O Rafinha tem o lança-chamas, gente. Ele mata a gente aqui. Como que você vai queimar o zumbi que pega fogo? Nossa, é muito rápido. O que é isso, gente? O Rafinha faz a limpa facinho. Só jogar um foguinho? O zumbi só faz assim, ó. E já era. Olha o dano, hein? Ah, está anoitecendo de novo. Eu vou para casa dormir. Bora, gente, para casa dormir. Não, a gente vai ficar aqui matando todo mundo. Ah, então tá. Mas nós vamos embora. Vamos dar tchau para os fofinhos. E até mais, né, Rafinha? Sim. Tchau, fofinhos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.